Recordo e tenho saudade do meu sertão brasileiro Lá passei a mocidade junto com meus companheiros E naquela verde mata eu passava o dia inteiro Ouvindo o lindô cantar que eu não sabia laranjeira Ouvindo o lindô cantar que eu não sabia laranjeira Só aquele sábio que alegrava o meu sertão Naquela manhã serena, quando o orvalho cai no chão Um caboclo apaixonado ouvindo aquela canção O cantar deste sabiá deixa muita gente apaixonada por este mundo afora Até eu estou meio doente Quando eu ouço o teu cantar Meus olhos tristonhos choram Teu cantar apaixonado Fechado numa gaiola Me lembro do meu amor Que há tempo foi embora Oh, sabia laranjeira Teu cantar que me consola Oh, sabia laranjeira Teu cantar que me consola Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau